Aperta daqui, parafusa dali e a estrutura vai tomando forma. Até o final do dia tudo vai sair pronto, tudo ok. Para viabilizar a transmissão, cabos, luzes e claro, ventiladores para refrescar o povo nesse calorão. Teve morador do Jardim Curitiba 2 que veio dar uma espiadinha nos preparativos. Tá animado para a festa? Animadão, 24 horas. Vai chegar cedo então? Cedo, 7 horas aí, Deus quiser. Até o Michel Rancatoco chegou com antecedência. A ansiedade pela festa está grande. O que vai ter nessa festa amanhã, Michel? Conta para a gente. Ó, seguinte, um tebeiro de serviço, como diria o Tiãozinho Rancatoco. Atendimentos da prefeitura, serviços e os nossos parceiros, como sempre também, trazendo toda a equipe para cá. Então é imperdível, última do ano, hein? E os superprêmios do Balanço Geral nos bairros que serão sorteados. Ah, faz muita gente suspirar. Um caminhão de prêmios da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos da Enxovais Bemmiquer, uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica, show de prêmios da Nacional G3 e um ano de compras grátis no supermercado Estático. Os cupons estão disponíveis nas lojas parceiras e também serão distribuídos durante o evento. E uma dica de ouro, dá para assistir o Balanço Geral nos bairros e toda a programação da Record Goiás pelo celular, de graça. Basta abrir a lojinha de aplicativos, baixar o Play Plus e pronto. É a TV do seu jeito, quando e onde você quiser. Então tá combinado. Quem não puder vir, assiste pela TV ou pelo Play Plus. E quem vier, vem preparado para muita diversão. A festa rola neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Feira, no Jardim Curitiba 2. Vem balançar com a gente. Vem balançar.